Bom dia amigos do canal Carlos G, um ótimo dia de sexta-feira. Hoje temos o duplo bolão, que consiste em 100 jogos da Loto Fácil e 100 jogos da Quina. Daqui a pouco eu vou estar passando o resultado de ontem, da dupla cena e da Quina. Daqui a pouco eu tenho um bom resultado. Eu acho que tem, não conferi não, mas os meus escritos falam que nós fizemos novamente o terno da Quina. Então, consecutivamente, eu não sei, eu vou conferir e espero que tenha sido a quadra. Então, Loto Fácil, separadamente R$30,00, Quina separadamente R$30,00. Os dois juntos R$50,00, tá gente? Deixando claro, os dois juntos R$50,00. Separadamente R$30,00 cada um, tá? Sendo 100 jogos de cada modalidade, 100 jogos Loto Fácil e 100 jogos Quina. Gente, vale a pena. Se você está tentando prosperar financeiramente em questão de loteria, gente, bolão é a melhor forma. Não existe. Você gasta só 5% do total que você teria que gastar dentro daquela mensalidade, entendeu, gente? Dentro daquele orçamento seu. Para loteria, você só vai gastar 5%. O 100% que você iria gastar fazendo bolão, você teria que ter mais chances, com certeza. Muito milhares de chances, milhões de chances a mais. E vai gastar simplesmente 5% do total que você teria que estar aí gastando, entendeu, gente? Então, realmente vale a pena. O bolão é muito bom, gente. E, então, hoje aí, gente, quem já sabe o procedimento, já pode depositar. Quem não sabe, meu exato é 319-8862-0354. Gente, vamos ter fé, vamos confiar, vamos ser teimosos, vamos ser determinados, gente. Muito obrigado. Um ótimo dia de sexta-feira. Hoje é 10 do sete, né, gente? Graças a Deus. E falou Carlos G, o amigo de sempre. E falou Carlos G, o amigo de sempre.